Na Nicarágua, embora tenham passado mais de duas semanas das eleições gerais, as autoridades avaliam a denúncia de um possível plano de desestabilização com a participação de funcionários da embaixada estadunidense. É um dia comum na capital nicaragüense, mas o tema eleitoral continua na boca do povo. A oposição ainda não reconhece a vitória do partido do governo e critica sem apresentar provas, algo que parece estar cansando muita gente. Isso é como um jogo de beisebol, uns ganham e outros perdem. Não é como no futebol, que pode empatar, é de beisebol. Não podem dizer que ganharam, se levaram uma surra. E fraude não houve, porque quem apura os votos é a junta receptora de votos e não o conselho, que só dá os resultados. Embora nenhum país tenha negado a vitória do Lirda da Frente Sandinista, a administração estadunidense até agora preferiu dar apoio aos que pretendem deslegitimar o processo eleitoral. Eu acho que eles não podem se intrometer nos assuntos internos de países como o nosso. A delegação nicaragüense denunciou na OEA um suposto complô para que não fossem reconhecidos os resultados das eleições. Funcionários do governo dos Estados Unidos e a oposição local estariam tentando falsificá-los. Definitivamente, se houve um delito no processo, a obrigação da autoridade é investigá-lo. A juíza da Corte Suprema de Justiça da Nicarágua disse que o Estado tem argumentos para rejeitar as críticas do relatório da OEA em relação às últimas eleições. Adriana Sivori, Telesur, Managua.